Oi gente! Bom, hoje é terça-feira, depois da Páscoa, e hoje a gente tem muita coisa pra fazer aqui em casa. A gente tem que tirar a decoração de Páscoa, e eu quero começar uma série de faxina de primavera. Então vocês vão acompanhar tudo isso. Hoje a Sofie não foi pra escola, só amanhã. Porque ainda faz parte do feriado. Ontem foi feriado de Pascueta, que é depois da Páscoa. Aí hoje não tem aula, só amanhã recomeçam as aulas na escola. E hoje a Sofie vai me ajudar, né Bilu? Então vamos lá, vamos primeiro tirar as coisas de Páscoa, a decoração de Páscoa. Música 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 pronto acabou não tem mais nada os ovos de páscoa é que eu vou levar lá pra cima para colocar na caixa do de decoração de páscoa tem mais lá em cima dentro do guarda eu vou colocar aqui quebra vamos cá eu sei tem aí que dám essa aqui é? e vai abrir ok É uma boneca Vamos ver se o chocolate pão Não é mau Ótimo Ótimo Tem esse aqui Olha Que é da Das princesas Das princesas Vai Saiu Um coração Com a borracha dele Próximo E o próximo E o próximo Ai, não deixa? Não Abrei Sempre das princesas E vamos abrir Um, dois, três, vai Eu não sei o que que é, mas é isso Tem uma coisa dentro De olvinho Tem esse Que me deu na escola Ah, esse aqui foi aquele olvinho da escola Tem uma coisa Vamos ver Tem uma coisa que não vai dar um e compreende Ai, tem um, dois! Tem um, dois Uma tartaruga Então, esses foram os presentes Acabou? Não, tem um gosto Aquele ali É certo que é Não, tinha a surpresa aqui dentro Ah, já aberto? Tem certeza? Sim, mas já não aberto Já não aberto Ah, ele tem também isso aqui Aí depois bota tudinho aqui dentro Eu tenho um jantamento de ovo Não, já aberto Olha aqui a quantidade de chocolate Ui, vou comer Olha aqui Muito chocolate Muito, muito chocolate Esse daqui foi aquele chocolate Saiu um A Sofia abriu lá na rodela Aqui tem mais ou menos Uns 2kg de chocolate E saiu essa... Fede-me Não, vou mostrar isso E saiu essa... Como é que se chama? Mácolar Como diz aqui? E aí Vamos Ainda Outro chocolate E aí Vamos lá, vamos lá. Aqui, o saldo de chocolate dessa Páscoa da Sofia. Não tem nada em cima. Tá aqui prontinho. Hum? Hum? Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. Com pãozinho, com queijo, bem tranquila, pra começar os trabalhos do dia. É isso, gente. Amanhã tem mais. Se inscreve aqui no canal. Não esqueça de deixar o seu gostei. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.